Ei, vem comigo que eu vou te mostrar o processo criativo do clipe de Indizível, minha nova música autoral que tá disponível na íntegra no YouTube pra você. Desde que eu compus essa música eu tava muito certo quanto às cores da capa e eu imaginava isso também para o clipe, o fundo vermelho que representa a paixão, a passionalidade, de desejo, energia, calor, amor e sangue. Quase todos os detalhes estruturais do clipe me vieram através de sonho, inclusive um dia antes da filmagem do clipe me vieram alguns detalhes que mudaram bastante o roteiro final do clipe. Pensei que além dos bailarinos seria legal ter um único objeto de cena, uma corda, que traria a simbologia do que pode ligar um casal para todo um sempre. Uma corda seria um objeto muito forte e traz uma simbologia muito interessante. Cara, puxa o negócio pra sair, virão, te liga. Eles poderiam improvisar com aquela corda como seria estar preso por própria vontade até o oposto disso. A corda com um cabo de força, por exemplo, como se eles estivessem segurando esse cabo de força e querendo ir pra direções opostas. O braço dá mais leitura. Quando você faz isso com o braço, dá mais leitura de marionete. Outro detalhe que me veio, em sonho, na noite anterior que a gente filmou o clipe, foi que haveria um apagão, uma espécie de blackout, como se tivesse faltado a luz do lugar onde estivesse sendo filmado o próprio clipe. Anoitecido. Existe um lugar da música onde todos os instrumentos saem e fica só o piano e dá uma sensação de vazio. E eu queria que a imagem acompanhasse essa sensação de vazio que a música traz. A gente teve somente um ensaio onde, dentro desse ensaio, a gente teve uma conversa de uma hora e meia, onde a gente se apresentou pessoalmente, os três. Falamos sobre nossas vivências pessoais, profissionais. Conversamos muito sobre o clipe, propusemos coisas, ideias e depois fomos para uma sala de ensaio lá na Sauer Danças, onde a gente ficou praticamente uma hora e meia improvisando e criando o que a gente faria no dia do clipe. A entrega desses dois lindos artistas no processo de criação do clipe aconteceu num curto período de tempo, porém com uma dedicação e um profissionalismo ímpar. A realização desse trabalho também contou com o dedo e o brilhantismo do roteiro e decupação da Aline Calamara, da direção de fotografia do brilhante Lúcio de Luna e da edição primorosa do Rafael Azeredo. Um time lindo. Daí tive a iluminação de convidar Isis Lua, uma aluna de canto minha, que eu sabia que tinha uma potência incrível como bailarina improvisadora e depois junto com ela pesquisamos juntos o nome do Bento Dias, um super bailarino, criador, que também está se formando em dança pela UFRJ. Se você ainda não assistiu o clipe, eu te convido para ir lá no meu canal do YouTube assistir. Não perca o final do clipe que é lindo. Deixe seu comentário. Vou fazer questão de responder comentário por comentário. Um grande abraço. Valeu. Bet.